Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Juliana Munaro. Boa tarde pessoal, Glauter Januzzi. A gente vai falar sobre empreendedorismo social e falar também um pouco do nosso projeto, que é o DistroopTalks. Eu vou começar me apresentando então. Eu sou Juliana Munaro. Mas não saiu aqui do lado. Oi? Tinha aqui os seus contatos, né, Ju? Tinha. Não estou conseguindo. Eu sou jornalista, eu sou formada há 10 anos, sempre trabalhei com televisão. Já está. E hoje eu trabalho no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu trabalho lá há dois anos e meio. Então eu conheço muitas empresas, muitas startups. O meu foco é cobrir startups, inovação e tecnologia. Eu não consigo, de verdade. E o que a gente quer falar um pouco aqui com vocês... Agora deu. Ah, entendi. Estou apontando errado, né? Deixa eu voltar para cá. É, eu estou viajando. Eu quero falar um pouco com vocês... Esse é o Glauter, quer se apresentar? Só me apresentando. Glauter Januzzi. Eu estou há 10 anos na Microsoft. Depois eu vou falar um pouquinho de bastante história, mas o foco hoje aqui realmente é falar de inovação, coisas disruptivas e empreendedorismo social. E como uma ação de transformação em carreiras. Fala, Ju. Então, a primeira coisa que a gente quer falar é o que é empreendedorismo. Eu pensava muito isso, que empreender é você abrir uma empresa, você ter um negócio. Então, o cara da padaria da esquina é um empreendedor, o cara que vai abrir uma lojinha de costura é um empreendedor. Ou até o Steve Jobs, que construiu uma mega empresa, é um gênio empreendedor. Eu nunca me vi como uma pessoa empreendedora. Hoje, lidando e estando em contato com o empreendedorismo todos os dias, por conta da minha profissão e da minha função no programa, eu já penso diferente. Eu vejo o empreendedorismo, na verdade, como um estilo de vida. Então, não é só você abrir uma empresa. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor, até porque ela pode aprender habilidades empreendedoras. E empreender, na minha opinião, é criar ou agarrar oportunidades. Então, se você é funcionário de uma empresa e surge ali uma oportunidade para você começar um projeto diferente, ou você dar a ideia de um novo produto, ou um novo fluxo dentro da empresa para melhorar um processo, isso também é ser empreendedor. E é traçar mitos, objetivos e metas e também propor inovação. Hoje, principalmente, eu penso no empreendedorismo não só como um cara que tem uma empresa e qualquer empresa. Eu vejo o empreendedor como uma pessoa que quer inovar. Então, se ele quer abrir uma padaria, essa padaria vai ser inovadora. Ele não vai simplesmente fazer pão ali de qualquer jeito. Ele vai trazer alguma coisa diferente para propor um serviço, um produto diferente para atrair as pessoas. E pensando em inovação, aí a gente pode falar sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia, o quanto isso influencia toda a sociedade à nossa volta. Então, com tecnologia hoje, eu estou fazendo funções que antes eram feitas por pessoas. Então, daqui a algum tempo, alguns cargos e funções não vão existir mais. Por isso, é importante ser empreendedor. Então, eu tenho hoje minha função, eu tenho sempre que aprender alguma coisa a mais, para fazer alguma coisa sempre diferente, para que eu não seja um dia substituído por uma máquina, por exemplo. E como eu posso usar a tecnologia para transformar a sociedade e evitar que a gente viva um caos daqui a algum tempo, em que máquinas estão roubando empregos e pessoas não têm função, não têm renda e vão ter uma série de problemas. Com certeza. Qualquer inovação ou mudança, como a Juliana comentou, a tecnologia é entrando para criar novas possibilidades, mudar comportamentos e isso gera impacto também em pessoas. E é importante pensar nos dois lados, nos efeitos de inovação, mas nos efeitos colaterais também, como que você inclui essas pessoas. Em nenhum momento pensar em barrar inovação. A gente está aqui justamente o contrário, para inspirar que as pessoas sejam cada vez mais inovadoras e criem coisas diferentes e serviços e tecnologia diferentes para melhorar a nossa vida. E é isso que eu vejo a tecnologia fazendo desde sempre, seja em que área for. A gente tem uma quantidade absurda de alimento hoje, porque no passado alguém fez pesquisa para que a produção agrícola fosse melhor. Então, tecnologia não é ruim de forma alguma. A gente está aqui para incentivar e inspirar que a gente seja inovador. Porém, a gente tem que pensar nas consequências disso. Exatamente. E um ponto importante que a gente acredita muito, a gente já discutiu bastante em vários debates e painéis também, é que não dá para barrar inovação. A gente está vendo muita questão de votação agora para legalizar ou não o Uber. Quando inventaram o carro, o veículo, o automotor, um monte de fazendeiros, coronéis locais, criaram leis para barrar carro de circular nas ruas. Que eram ruas em ambientes rurais. E tinha uma lei chamada Red Flag Law, lei da bandeira vermelha, que dizia o seguinte, para regulamentar carros nas ruas. Eles tinham que andar no máximo a 8 km por hora e tinha que andar com alguém na frente com a bandeira vermelha, dizendo que o carro estava passando. Porque era muito perigoso, né? Porque era perigoso. E aí, porque o normal era andar de charrete, puxada por cavalos, burros, etc. Então, assim, sempre que há uma inovação, há uma série de anticorpos que tentam barrar aquilo ali, seja político, econômico, etc., mas que não dá para barrar inovação. Hoje, quantos bilhões de veículos a gente tem pelas ruas aí? Então, não dá para barrar. A ideia é ver como a gente lida com isso para reduzir os efeitos de impacto social negativos e tornar o ecossistema mais inclusivo, né? Tem novas funções que surgem. Exatamente. E aí, uma coisa que é importante é que, com tecnologia e inovação, a gente também pode ter o empreendedorismo para mudar o mundo, né? Então, o empreendedorismo de impacto social. Hoje, eu consigo, por exemplo, eu conheci uma empresa que usa coisas, né? Tecnologias já existentes e super comuns para criar uma plataforma para conectar faxineiras com pessoas que precisam da faxina. Isso está, provavelmente, resolvendo o problema de quem precisa contratar o serviço, mas também está resolvendo um problema da faxineira. Porque, pela plataforma, ela consegue otimizar o trabalho dela. Ela consegue ganhar mais, porque, ao invés de ela trabalhar oito horas numa mesma casa, por exemplo, ou escritório, por um valor fixo, ela pode trabalhar quatro horas num lugar ganhando um valor e mais quatro horas num outro lugar, então, ela pode ganhar mais. Eu conheci a história de faxineira que morava no Peru até ela estar aqui no Brasil e ela conseguiu juntar grana. Ela estava há dois anos aqui, não tinha conseguido visitar o filho que estava lá com a mãe dela, com a avó. E ela conseguiu, porque ela conseguiu juntar mais dinheiro e ela tem tempo livre, então, ela também está estudando. Então, assim, você está dando oportunidade para uma categoria que antes não tinha. Aí, Ju, beleza. E aí, nessa linha, pessoal, que a Juliana está colocando de transformar o mundo, vamos fazer uma reflexão aqui de cinco segundos, olhando para o mundo lá fora, seja BH, São Paulo, Rio, qualquer grande cidade, ou mesmo em pequenas cidades também, quem aqui concorda que o mundo lá fora não é perfeito, que tem algum problema de segurança, transporte, educação, alimentação, levanta a mão quem concorda com isso, que não tem mundo perfeito lá fora. A grande maioria, né, se não todos. Então, por esse aspecto, a gente pode olhar lá para fora e escolher um problema, eu não preciso escolher todos, eu não vou resolver todos, mas escolher um problema, seja ambiental, seja de educação, seja de segurança, seja de transporte, vários, tem vários lá fora, escolhe um e vamos tentar tratar aquele problema. Com isso, a gente vai gerar impacto social. Acho que essa é a grande mensagem que a gente vai estar discorrendo aqui, né, Ju? A gente vê problema todos os dias, né? Se a gente pensar fora da caixa, entender como aquilo pode ser melhorado, a gente com certeza vai arrumar uma solução. Seja um aplicativo para facilitar ir, pegar um ônibus, pegar um metrô, seja uma plataforma para ajudar alguém, né? Exatamente. Vamos resolver o problema de moradia, tem gente investindo nisso, né? Como construir casas de uma forma mais barata e mais produtiva para que todo mundo tenha acesso à habitação decente, né? E isso é o empreendedorismo de impacto social. Em nenhum momento, eu estou falando em caridade ou em ONG, terceiro setor, não vou ter lucro. Uma empresa social, ela pode sim gerar lucro. E isso é importante para que a empresa seja justamente sustentável. Sem faturar, não tem como manter uma empresa. Só que o objetivo principal desse tipo de empresa é gerar o impacto social. E aí você tem que ter aquele balanço, né? O que vai ser meu faturamento? Em que momento eu vou privilegiar o meu faturamento? Em que momento eu vou privilegiar o impacto social? Como que eu vou conseguir sustentar esse impacto social? Eu conheci há pouco tempo um rapaz que ele abriu uma escola de inglês, porque ele era da periferia do Rio de Janeiro, conseguiu passar na USP num curso de economia e achou que estava feito na vida, né? Estou aqui, vou ter um cargo bacana e tal. E ele se sentia totalmente deslocado porque ele não sabia inglês como os colegas dele de sala. que em geral era pessoal de classe mais alta, que tinha estudado em escola particular. Aí ele falou, eu tenho que criar um jeito para que a galera, como eu, tenha acesso ao ensino de inglês. E ele criou uma startup social que dá aula de inglês para a periferia e pessoal de comunidades, mas ele também dá aula em empresas. Então, se a empresa quer contratar o serviço dele, ele contrata por um valor um pouco maior. e aí a mensalidade do funcionário dessa empresa vai estar pagando a bolsa para o aluno da periferia estudar. Então, assim, ele consegue ter o equilíbrio de uma empresa sustentável que está faturando e até mesmo gerando lucro, mas também ele gera um impacto. E aqui é mais ou menos isso mesmo que a gente falou, né? A empresa gera lucro como qualquer outra. A administração também tem que ser transparente. Eu tenho que ser clara com quem está tendo o meu serviço e também com a minha equipe para que seja claro como o lucro está sendo utilizado. Porque eu posso utilizar o lucro para dividir comigo, com o meu sócio, eventualmente com meus funcionários, mas eu posso usar esse lucro justamente também para reverter, para gerar mais impacto, né? Mais impacto, mais benefícios, criar novos serviços. O Glauter está começando uma startup social. Quer falar dela? Quer uma atitude infinita? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Primeiro, uma startup social, né? Que antigamente a gente chamava de ONG, né? Ou hoje a gente ainda se refere como ONG. Ela, quando você formaliza, ela pode vir como uma associação, como uma fundação. Tem uma série de institutos, tem várias modalidades para você formalizar, né? Uma startup social, uma ONG. Agora, não é problema você criar um modelo sustentável de negócio como uma empresa qualquer. Então, ela tem que gerar, né? Ela tem que ser sustentável, porque o primeiro objetivo de qualquer empresa, de qualquer negócio, não é ter lucro ou não é impactar pessoas ou impactar o social. É não morrer. É perenidade. É continuar existindo. Não adianta eu ter uma empresa que vai lucrar um milhão de dólares no primeiro mês e morrer no segundo. Então, a empresa tem que ser sustentável. E uma empresa que se diz, né, social, que quer gerar impacto social, ela gera lucro sim, mas ela é sem fins lucrativos. Então, todo o rendimento dela é reinvestido no negócio e você está criando um impacto para resolver um problema, né? Então, assim, no caso da Atitude Infinita, o problema que eu encontrei foi, a gente tem hoje quase 14 milhões de desempregados e pessoas se formando, ganhando diplomas que não as ajudam a se colocar numa cadeira, né, dentro de uma empresa ou um mecanismo que ela tem um conhecimento para ser empreendedora, né, e criar a sua própria startup e empreender e não depender de trabalhar para os outros. E aí, a forma que eu encontrei de resolver esse problema foi criar uma ponte entre profissionais e de diversas cadeiras, diversas profissões e empreendedores e trazer para dentro das faculdades, né? Fazer essa ponte com as escolas e pessoas que estão no mercado. Então, os projetos, basicamente, são para unir o poder público, o poder privado, as instituições, né, acadêmicas em prol desse movimento inclusivo e empreendedor, né? E a gente nunca cobra, a gente não quer criar mensalidades para cobrar dos alunos. O foco, principalmente, são nas escolas públicas e, com isso, eu vou atrás. A gente vai atrás de poder privado, né, empresas privadas que vão patrocinar essas ações e a gente leva outros instrutores para dentro da sala de aulas. Domingo, né, sábado, a Juliana estava lá fazendo, né, o discurso dela ensinando para vários jovens de ensino médio sobre empreendedorismo, sobre a carreira de jornalismo também como funciona. A gente teve um outro profissional que falou também da Globo, da parte de design, né, e tudo mais, criação de jogos, animações. Então, em cada encontro, a gente teve profissionais de diferentes perfis. Então, o problema que eu encontrei foi esse e estou tentando resolver dessa forma. Então, cada um de nós aqui pode olhar para o mundo e identificar um problema e tentar atacar aquilo ali, né? O importante é isso, a gente entender como a gente vai usar a nossa habilidade e talvez oportunidades que a gente teve e que não é da maioria das pessoas para impactar. Eu acredito muito que o empreendedorismo pode mudar o país e pode melhorar o país. Primeiro porque, por si só, ele já gira economia, já gera emprego, né? Isso já seria ótimo. Se eu puder ter 300 mil empresas pequenas que estão gerando emprego ao invés de ter uma grande indústria que gera metade do que essas pequenas empresas vão gerar, melhora o pequeno empreendedor, né? Se ele ainda puder ser uma empresa que vai gerar impacto social, isso pode ser de diversas formas. O Glauter resolveu dessa forma. De repente, um cara que vai abrir o armarinho na esquina da minha casa, ele pode usar isso como uma forma de impactar a comunidade ali em volta dele, né? Então, como que eu vou escolher para quem eu vou dar emprego? Ah, meu funcionário vai trabalhar aqui para mim, mas eu também quero colocar ele para estudar, eu vou dar oportunidade. Isso também faz parte. Você pode criar um modelo de negócio que até uma simples loja pode gerar um impacto social. Então, acho que é importante a gente ter essa mente aberta. A gente tem passado tantos problemas, né? E acho que a crise econômica aí dos últimos anos tem prejudicado tanta gente, a gente vive falando de problema, a gente reclama dos políticos, todo dia é corrupção, a gente assiste o jornal e é uma tristeza, mas como eu posso, né? Na minha realidade, o que está ali no meu alcance, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu sei que muitas vezes a gente se sente impotente, parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum, mas não é verdade. Se eu conseguir impactar algumas pessoas ali da minha comunidade, do meu bairro, da minha rua, ou que seja do meu prédio, imagina depois se essa pessoa que foi impactada por você não pode impactar outras pessoas, que vai impactar outras pessoas, isso acaba virando uma corrente. É isso, a gente chama até de corrente do bem, a gente estava conversando, né, Ju, que tem uma postura perante a vida que muita gente fica passivo só observando ou reclamando que políticos não nos representam ou isso ou aquilo ou está ruim ou estou sem emprego, mas vamos tentar mudar um pouco e ser protagonista, ser dono das nossas carreiras, vidas, etc. Então, assim, a gente tem uma série de problemas e oportunidades para resolver se a gente tiver um olhar diferente. Tem uma estatística mundial que de 100% da população do planeta, 80% ficam só observando. E apenas 20% é que vão tentar fazer alguma coisa, vão agir, vão tentar empreender e resolver problemas. Então, o que a gente quer quando a gente vem fazer uma palestra, fazer um bate-papo é que, primeiro, vocês saiam daqui diferente da forma de como vocês chegaram. Então, que vocês sejam parte desses 20%. E se está difícil para caramba, mas uma coisa é verdade, uma pessoa, como a Juliana bem deu o exemplo, uma pessoa pode começar a impactar outras. E é assim que começa, ninguém começa grande. o espírito de startup. E quando a gente fala de empreendedorismo hoje, em 2017, a gente está focando muito mais no empreendedorismo na economia criativa. Eu quero transformar uma ideia numa solução de um problema que pode ser escalável daqui a pouco. Eu não quero focar na economia da escassez, eu não quero criar uma nova indústria para agredir o ambiente, transformar alguma coisa, sair vendendo, mas vai poluir também e vai deixar alimentos piores, etc. Então, transformar ideias em uma solução de problemas é algo que não acaba nunca. Isso é economia criativa. E você pode fazer isso para resolver problemas sociais. Esse é o ponto. E a gente tem tanta ferramenta hoje, tanta tecnologia que a gente pode colocar a favor dessas questões sociais. Então, a gente tem ferramentas, smartphone, hoje a maioria das pessoas tem internet na palma da mão, criar plataformas de economia compartilhada. Isso já é sustentável, isso de certa forma já está ajudando o mundo de algum jeito. Então, a gente tem acesso a muita coisa que se a gente pensar um pouquinho, e a gente consegue colocar a favor disso. Essa daqui é a startup que eu falei. Esses dois aqui, o Ilia Kim e o Martim, eles são os criadores do Easy Casa, que é a startup que promove o encontro de faxineiras com os clientes. E uma das coisas que eles fazem é obrigar o profissional a ser MEI. Então, se imagina, é um setor que é completamente desregulamentado de certa forma. A gente tem as leis para domésticas e tal, mas que não se tem controle disso, né? Se a pessoa é MEI, você já tem um certo controle. Ela necessariamente vai ter acesso ao INSS, por exemplo, e outras vantagens. Então, é interessante. Você está tornando uma profissional que até, de certa forma, está à margem, porque é uma profissional que não emite nota, é uma profissional que vai de casa em casa, ela não sabe onde ela está indo, é tudo de boca. Você está profissionalizando esse setor, né? Então, assim, imagina uma pessoa que antes trabalhava de qualquer jeito, nessa coisa boca a boca. O como ela não se sente mais importante e confortável em poder estar prestando esse serviço também de uma melhor forma, né? Eu sou MEI, eu sou uma empresa, eu presto um serviço para alguém, né? Hoje a gente trata a faxineira, parece que alguém da família, não, tudo bem, tudo meio de qualquer jeito, então não precisa ser assim, né? Esse foi o... E esse é o Atitude Infinita. É, foi um dos primeiros encontros, a foto acho que foi meio escura, mas basicamente a gente fez uma primeira parceria que é o primeiro projeto que foi esse ano, né? O MVP, nesse mundo de startup a gente fala muito de produto mínimo viável, nosso piloto. Então a gente fez um piloto em outubro, chamado Outubro com Atitude, com encontros aos sábados para uma rede de escolas do ensino médio, né? E aí, em cada encontro a gente teve uma quantidade X de estudantes, esse foi o primeiro, a gente teve 240 mais ou menos num teatro bem grande e aí basicamente estudantes do nono ano, primeiro ano, segundo e terceiro do segundo grau, né? Ensino Médio. E basicamente, qual era o propósito? É ser ponte entre todo mundo que está trabalhando em diferentes funções e empreendedores também e trazer esse pessoal para dentro da faculdade, né? Como eu estava falando. porque até um slogan, acho que eu não coloquei aqui, mas a gente criou, é que tem um monte de gente hoje empregado, né? No mercado de trabalho, já realizado em suas funções ou empreendedores, mas que estão só naquele mundo deles ali e não compartilham nada, são ilhas. E a gente criou, né? Como nossa missão, compartilhar esse conhecimento, democratizar o conhecimento no mundo real e a gente não quer ser ilha, a gente quer ser ponte entre as escolas e o mundo real, seja empreendedor, seja de grandes empresas. Então esse é o propósito, é compartilhar informação e como que a escola ganha com isso? A escola que está recebendo esses profissionais, elas têm pessoas que nunca seriam professores dessa escola dando uma aula, uma super aula, fazendo, né? Passando conhecimento real, prático para os alunos. Os alunos ganham não só com o conteúdo que eles recebem, mas com o networking também, o relacionamento que eles criaram com a Juliana, comigo e com outros que passaram por lá. Então essa é a ideia, para a gente poder ter um ecossistema mais inclusivo e quando eles saírem e receberam o diploma, não é só o que eles aprenderam lá, mas tem um conhecimento adicional e tem as pessoas que eles conheceram também e podem conectar e podem usar. E essa é outra questão também, né, do empreendedorismo social. Não só você impactar a sociedade com o seu serviço, mas como você vai trazer isso para dentro da sua empresa? Então eu não vou ter uma empresa de tecnologia em que eu vou contratar só homens brancos da classe A que se formaram em Harvard, sei lá. Eu vou contratar também mulheres, eu vou contratar também negros, se eu vou contratar pessoas daquela comunidade que eu quero impactar, até porque provavelmente ele conhece muito mais aquele mundo do que eu que sou de fora. Então eu conheci também um aplicativo esses dias e é engraçado porque eles, na verdade, não é uma empresa de impacto social. Era uma reportagem que eu estava fazendo sobre cidades inteligentes e eles tinham um aplicativo para ajudar na mobilidade, avisando que hora chega o ônibus e tudo mais, tendo esse controle. Só que eles tinham um desenvolvedor que era cego, que é cego, ele ainda trabalha lá. E aí o aplicativo, ele foi desenvolvido pensando nessa acessibilidade, porque ali dentro tinha um cego. Então eu nunca vou entender a necessidade de um cego. Para ele era importante, por exemplo, conseguir controlar por voz o celular. Porque como é que um cego vai ficar andando com o smartphone na mão na rua? Ele já tinha sido assaltado várias vezes por causa disso. Então ele consegue, pelo controle do fone de ouvido, monitorar o telefone e ir controlando. Então assim, eu jamais pensaria nisso. E talvez toda uma equipe de pessoas que não tem deficiência visual, talvez não conseguisse pensar nisso. Só que tendo essa pessoa ali, o aplicativo se tornou inclusivo. Então essa é a importância de você ter uma equipe multicultural. E você consegue assim, desenvolver soluções além do problema que você acredita que existe. E aí pegando esse gancho, a gente tem hoje, quando a gente vai fazer uma solução, um aplicativo, um sistema, um portal, tem profissionais que trabalham com o user experience, UX, quem vai focar na experiência que o cliente vai ter com o visual daquela solução. E muitos já consideram esses fatores para deficientes visuais. Por exemplo, hoje na Microsoft eu cuido de comunidades, eu sou community program manager. Então a gente tem 110 profissionais no Brasil que são MVPs, eles ganham um prêmio e a gente lidera uma comunidade desse tipo. E eu tenho um cego que hoje, ele era de São Paulo, ele está em Florianópolis. ele é desenvolvedor também. E ele estava explicando e eles ensinam muito para a gente. Se a gente manda um convite para eles por e-mail, quer uma imagem, para ele não quer dizer nada, pode estar lindo, mas ele não consegue ler imagem. Então tem que ter texto. Você pode até botar uma fotinha urbana, mas tem que ter texto. Recentemente, a gente teve um outro evento que eu conheci um rapaz que ele é cego e surdo. Ele usa um aparelho para poder ter um pouquinho de resíduo auditivo. E aí ele me falando o seguinte, ele tem vários aplicativos para ler para ele, e-mails, WhatsApp, etc. Mas para codificar como programador, ele tem muita dificuldade. Ele queria uma ajuda nisso, porque ele queria ficar mais autônomo e independente. E ele me mostrou uma coisa que, como a Ju falou, passa despercebido para a gente. Ele falou assim, dá uma olhadinha no seu teclado, no seu computador, na tecla F e na tecla J, que tem tipo um sublinhado, um alto relevo ali na tecla. Sem aquilo ali, eu não consigo me achar no teclado em nada. E para a gente que enxerga, a gente nem vê aquilo ali, parece que poderia ter 100. Aquilo ali para ele é fundamental. E aí, depois daquilo, me despertou essa sensação de que a gente tem que olhar hoje para vários grupos, independente de minoria que seja, mas com empatia real. Se colocar no lugar do outro. É o homem se colocar no lugar da mulher. Exato. Ouviu o que a pessoa tem para dizer? Porque sem isso, ah, é cego, nossa, eu preciso de um teclado com isso. mas talvez ele também tenha outros problemas. E ele pode te dar ideias para desenvolver aquilo de uma forma melhor. Esse daqui é o Mohamed Yunus. Ele que é a referência do empreendedorismo social no mundo. Não sei se todo mundo aqui conhece. Eu acredito que sim. Quem aqui conhece o Yunus? Quem aqui já ouviu falar do Yunus? Levanta a mão. Alguns, a minoria, Ju. Pode falar. Não, quer falar? Você pode falar. Basicamente, a proposta do Yunus, e ele foi prêmio Nobel alguns anos atrás, o que ele pensou? Todo mundo tem um DNA de empreendedor. O que eu preciso é propiciar para que todas, e principalmente as classes mais baixas, eu quero fazer uma inclusão para torná-los empreendedores, para tornar as ideias deles em algo sustentável empreendedor. Então, ele criou uma linha de microcrédito. Um banco, chamado Banco da Pobreza, que ele faz empréstimos. Se fosse no Brasil, vamos colocar 50 reais que seja para pessoas empreenderem. E esses 50 reais, para quem está em uma classe muito baixa, muda a vida. O cara compra uma caixa de pipoca ou de biscoito e vende no sinal e ganha um pouco mais e faz de novo e tudo mais. E ele cria algo sustentável e transforma a vida. Então, ele fez isso, o projeto dele já tem alguns anos e ele ganhou o prêmio Nobel porque isso teve efeito. Então, tem vários livros publicados sobre isso também, a gente recomenda. Ele criou o banco na década de 80, para atender principalmente a população rural da Índia, que era muito pobre. E aqui são os nossos recados, eu acho, a nossa missão. Eu acho que é importante a gente entender que empreendedorismo é sim um estilo de vida. Eu acredito que cada um que está aqui, você pode trabalhar como funcionário em uma empresa e trabalhar o resto da sua vida como funcionário em uma empresa. Mas eu acredito que cada um tem um empreendedor dentro de si e que a gente pode despertar essas habilidades, seja para entender e olhar o mundo e ver as oportunidades, seja na própria empresa querer criar coisas diferentes. De repente, a gente cria até um projeto inclusivo dentro da própria empresa. Isso também é interessante, isso também gera impacto. O mito que tem que ser quebrado, que a gente vem discutindo muito isso nas palestras, é que empreendedor não é só quem tem um negócio próprio. Você dentro de uma empresa, dentro de uma faculdade, dentro de qualquer negócio, você pode empreender e a gente empreende muito. Eu conheço vários intraempreendedores ou pessoas que são agentes de mudança onde quer que eles estejam. E todo o processo que eu tenho como empreendedor para abrir uma empresa formalizada, eu tenho dentro de uma grande empresa ou dentro de uma pequena empresa ou dentro da minha faculdade para vender um projeto que é tentar primeiro vender a ideia para os outros para poder ter parceiros do lado que vão me complementar. É criar mecanismos para eu poder subsidiar o meu projeto. Depois isso é vender. Quem que vai adquirir isso aí, a minha solução? Então, todo o ciclo externo funciona também para dentro de empresas, para dentro de ambientes escolares. Então, o empreendedor não é só quem tem um negócio próprio. Eu acho que essa que é a mensagem. Ele transforma vidas. Tem transformado as nossas, né, Juliana? Exatamente. E para quem quer empreender, principalmente nessa questão do impacto social, existem várias organizações, tem até aí um nos negócios sociais também, por exemplo, que ajuda nisso, né? Uma incubadora, uma aceleradora de startups voltada para essa questão social que tem informação, mentoria, eles ajudam, eles podem auxiliar. Não é só essa, existem outras nesse sentido também. Então, se vocês têm essa ideia e vocês pretendem empreender gerando impacto, vocês podem procurar esse tipo de empresa para ter auxílio. E é isso, qualquer um pode ser empreendedor, né? Exatamente. É isso que a gente está falando. Até nós. Até a gente. Vamos mostrar o nosso projeto? Cadê? Vamos. Uh, falhou. Vou falar para o nosso amigo lá para mudar. Amigão! Voltou, voltou, Ju. Vê o que você está apertando, Ju. Será que eu estou apertando errado? Aperto ao mesmo de antes e depois volto. Isso. Aê! Isso. Bom, essa sou eu, esses são os meus contatos. Podem me seguir nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, tudo. Eu respondo. Se tiverem alguma pergunta, é só falar lá. A gente vai compartilhar os contatos, né? Depois tem os meus também. Deixa o pessoal pegar o da Juliana aí. E a gente vai mostrar o nosso livro que a gente está lançando esse mês, né? Exatamente. Que é justamente para gerar esse tipo de impacto, né? Ah, isso. Esse aqui é o do Walter. Esses são os meus também. Principalmente o LinkedIn eu uso bastante, Instagram, né? A gente está fazendo um live agora há pouco no Instagram aqui para quem estava seguindo. Eu não tenho o Facebook, mas do livro Espírito de Startup que eu publiquei há alguns meses. A gente tem. Pode passar, Ju. Vamos botar o nosso livro para a gente poder falar um pouquinho. A gente abre a perguntas. Que é esse daqui, é o YouTube Talks. É. Então a gente tem, na verdade, depois tem a capa. Basicamente, a gente começou a fazer um monte de movimentos e tinham várias pessoas junto, né? Um grupo. E a gente acabou transformando isso numa startup onde a gente faz vários eventos, né? Bem no formato de conversas, palestras curtas e reflexões. E disso saiu o primeiro livro também que a gente vai oficialmente, né? Lançar no final de novembro. Mas já está em pré-venda na editora. Então quem quiser adquirir com desconto frete grátis está aí, chamado Disruptalks. Onde a gente fala não só desse movimento transformador de carreira, mas de inovação, de empreendedorismo e como? Que a gente tem várias facetas. Tem um capítulo só de empreendedorismo social, né, Ju? É. Empreendedorismo social, ecossistema inclusivo, né? Como você criar um ecossistema empreendedor que inclua minorias, né? Que inclua mulheres, que inclua negros, inclua, enfim, pessoas cegas que têm algum tipo de questão, né? Enfim, como você criar todo esse ambiente, quais as vantagens de você ter esse ambiente, né? E a gente cita também um pouco as tecnologias que existem que a gente pode utilizar para criar toda essa inclusão, né? A gente está ouvindo toda hora, né? Transformação digital, nuvem, né? E aí quando eu venho aqui às vezes ver Microsoft, acho que eu vou falar um monte de produto Microsoft, né? O Glauta que está aqui é um outro Glauta, a Juliana também, né? Mas o tema dela ainda está afim, porque pequenas empresas e grandes negócios estão aqui. Mas basicamente, a gente tem um capítulo do livro que fala só de transformação digital e quais tecnologias que podem realmente ajudar a mudar e te ajudar a pensar realmente de forma disruptiva para resolver esses problemas do mundo lá fora que eu coloquei. Então a gente fala muito de, nesse capítulo, né? Tem sobre drones, o que os drones podem impactar, blockchain, impressão 3D e muitos outros. Porque, por exemplo, eu uso, né? Em alguma palestra ou outra, é a imagem daquele desenho dos Jetsons que a gente via antigamente que tinha carros voadores e etc. Hoje a gente tem carros autônomos, né? Que já andam por aí sem motorista. O carro voador parece que está muito longe ainda. Só que, já tem vários drones que carregam pessoas e poderiam pegar a gente aqui e transportar lá para o hotel e voltar. Então o carro voador pode chegar de outra forma. Quando eu vi os Jetson, eu tinha uma televisão lá que ele falava com o cara e eu imaginava que um dia eu ia ter um telefone na minha casa fixo e a televisão do lado e a gente com um telefone fixo lá e falaria e eu daria para a televisão e falaria com a pessoa. Hoje a gente tem isso no celular. Então a forma que o carro voador vai chegar pode ser um drone que carrega uma pessoa e leve. Então vale a pena a gente olhar para o problema que a gente quer resolver e conhecendo um pouquinho das tecnologias que estão por aí como que a gente resolve. Porque inovar não necessariamente é você criar um negócio que não existe. Tem um monte de tecnologia aí na nossa mão. Como eu posso usar isso e até complementar uma com a outra para criar um serviço diferente? Para criar um produto diferente, uma alternativa diferente para algum tipo de serviço que já existe? O Uber, por exemplo, não fez nada de mais. Ele usou tecnologias que já estão na nossa mão há algum tempo para facilitar um processo que há anos era de um jeito que não estava dando certo. E o legal, lembra que a gente falou no começo, inovação não dá para você frear. Não tem lei que vá frear isso. Pode atrapalhar, retardar, mas a inovação ela atropela. Então assim, o que o Uber traz, o que o Airbnb traz de ser intermediador entre pessoas que querem o serviço e pessoas que oferecem o serviço, isso do ponto de vista de tecnologia já está ultrapassado. a tecnologia de blockchain vai permitir com que se você quer prestar o serviço de carona e eu quero pegar carona, eu vou direto com você. Eu não tenho que ter a figura de um intermediador chamado Uber ou Airbnb ou qualquer outro cara. Não é isso. Então, do ponto de vista de inovação e tecnologia, a coisa já está muito à frente. O modelo do Uber já está ultrapassado. Então o legal é, primeiro assim, eu não tenho que me apaixonar pela solução que eu faço. Eu tenho que apaixonar pelo problema que eu quero resolver. eu conheci há pouco tempo através da Juliana, o Morris, que ele tem uma startup que não é social, ele quer ter ofensos lucrativos, mas ele está empatidando a terceiridade chamado Maturi Jobs. Então ele foca em pegar profissionais de 50 anos ou mais que eles denominaram de Maturi e querem incluir essas pessoas. Então, além de ajudar a recolocar no mercado de trabalho, ele cria um monte de workshop, um monte de conteúdo para trazer um conhecimento novo para esses profissionais. E está colocando um monte de Maturi dentro de startups e criando esse conflito bom de gerações. Todo mundo tem coisa para se complementar, Exatamente. E o Morris começou justamente numa época em que com a crise o que acontece? As grandes empresas que tem aquele funcionário que já está lá há anos, já tem um alto salário, já tem certidade, tchau, né? Eu vou colocar uma pessoa mais nova que vai ganhar menos, vai fazer mais do que você, talvez. Então, assim, essas pessoas estavam perdendo muito emprego. E ele veio bem nessa situação para mostrar para essas pessoas que não necessariamente também elas precisam de outro emprego, mas que elas podem criar outro tipo de oportunidade, né? Exatamente. Então, é isso. Ele usou uma tecnologia simples, porque é um site, uma plataforma, não tem nada demais para impactar. Então, assim, às vezes com ferramentas tão simples e que está na nossa cara, a gente pode impactar tanta gente, sabe? E o mais importante, pessoal, ele não é apaixonado pelo site. O site é lindo, mas ele é apaixonado pela causa, né? Eu estive numa reunião há duas semanas atrás lá e tem que ter essa paixão, essa vontade de ser não observador do mundo e reclamar que tem um monte de pessoas com 50 ou mais que estão sem emprego. Mas como que eu posso ajudar a transformar? E ele está transformando, tá? E pode parecer besteira, né? Mas eu acredito muito nisso e eu acredito um pouco pela minha história de vida. Então, eu comecei no Pequenas faz dois anos e meio e eu adoro o que eu faço, eu adoro o assunto, eu sou completamente apaixonada por conhecer empresas diferentes e gente inovadora querendo fazer diferente e a minha dedicação pelo meu trabalho porque eu faço isso com propósito, porque eu acredito nele e acredito com o que eu falo pode impactar um monte de gente acabou abrindo portas para um monte de coisa na minha vida, né? Através do programa eu conheci o Glauter, fui participar de um evento que ele me chamou lá em Volta Redonda, né? Também para criar inovação e influenciar o pessoal lá em Volta Redonda. Estou aqui hoje falando com vocês, a gente escreveu o livro. Então, eu acredito muito numa coisa que parece bobagem, ilusão até, não sei, que é fazer as coisas com propósito. Quando você faz alguma coisa com propósito, a chance disso dar certo é muito maior. Sabe? Pode parecer besteira, né? Bobagem, ilusão, coisa de conto de fada, sei lá. Mas não é verdade, eu acredito muito nisso. Então, você tendo um propósito bacana, você acreditando realmente naquilo, a chance de sucesso ser maior. Ou no mínimo, o caminho de trabalho, né? Que você vai ter que percorrer, vai ser muito melhor. Acabou de subir um 10 ali, eu não sei se era nota para a nossa palestra ou se era minutos. Acho que é minutos, né? Tá bom. Mas isso que a Juliana falou, eu vou dar o meu depoimento também e vou abrir para uma ou duas perguntas para a gente aproveitar o tempo, né, Ju? Sim. Eu, ano passado, eu estava concluindo, né? 10 anos de Microsoft, falei, eu preciso fazer algo mais agora de impacto realmente para o propósito e não mais para mim. Aí começamos a fazer um movimento, a atrair pessoas para fazer um ecossistema inclusivo conectando o poder público, o poder privado, as instituições acadêmicas e a sociedade. No interior do estado do Rio, na região de Volta Redonda, né, de onde eu nasci. Não moro lá há muito tempo, mas nasci lá. E sabia que lá tinha muito mais dificuldade ainda do que tinha no Rio ou em Belo Horizonte ou em São Paulo como capital. O interior estava desaquecido e queria fazer algo lá. Então a gente criou um movimento bem grande e com isso você começa a aparecer para o jogo, né, e aparece um monte de coisa até você também. E a gente lançou um primeiro livro, né, junto com outro autor, com o Ricardo, que até temos uma palestra hoje mais tarde no palco Ciência e Inovação às 18h30, para falar um pouco disso também. Mas o livro era para poder motivar a molecada que estava na faculdade e tudo mais com esse espírito de startup e com esse poder de transformação. E foi graças a esse livro que não tem fins lucrativos, a gente colocou que a gente está doando todas as rendas com o livro para poder incentivar startups, que no lançamento nosso do livro em São Paulo, na FINAC, eu conheci um rapaz que está ali, está em pé, agora não está vendo a gente, que ele falou assim, olha, eu vim aqui porque na foto do livro, quando aparece os autores, tem uma foto de dois caras, né, eu e o Ricardo, na Campus Party de São Paulo, que a gente tirou esse ano, em janeiro. A gente usou essa foto e está lá no livro. Aí essa foto atraiu aquele rapaz que está ali em pé falando com aquela moça que ele não está vendo aquele... Tales! Oi Tales, tudo bem? Alô, Tales, tudo bem, Tales? Beleza? Fala para a galera aqui. Aquele rapaz ali foi lá na FINAC, eu não o conhecia e ele estava sentado na primeira fileira igual essa moça aqui e depois veio falar com a gente que foi lá atraído por aquela foto que a gente colocou espontaneamente. E graças a isso e vendo o movimento do Vale de Tal e tudo mais, ele falou, poxa, eu queria que vocês palestrassem em outras Campos Party. A gente esteve em Brasília e estamos aqui em BH a hora e vamos estar em São Paulo no começo de janeiro, no final de janeiro. Então, se você quer a bola, aparece para o jogo. A gente não fez com o propósito de vir aqui palestrar. Fizemos com o propósito de criar um ecossistema lá em Volta Redonda e região chamado Vale Digital. Mas isso apareceu. E quer ver o mais bacana? Eu conheci um monte de gente bacana, uma está aqui comigo, estamos fazendo coisa junto e além disso, na própria Microsoft, eu estava na área de vendas e abri uma área, eu não estava focando nisso, para trabalhar com comunidades. Então, até dentro da empresa que eu estava, que eu estava fazendo coisas para fora, abri uma vaga para mim nessa corrente do bem para eu trabalhar com o que eu estava fazendo já legal, com todo o prazer e propósito fora. Então, acredite, se você quer a bola, aparece para o jogo, pessoal. Comece a tentar conversar com as pessoas, compartilhar a ideia. Não tem aquela coisa, tem uma ideia mirabolante, mas não vou abrir para ninguém que eu quero fazer. Essa ideia não vai sair do papel nunca. Compartilha a ideia, não tem medo de trocar a ideia, falar com as pessoas, porque você descobre um outro lado das pessoas também. É isso, é importante sempre. Compartilha a ideia, não tem medo de contar para ninguém, não tem medo de errar. Seja você vai empreender da forma que for, como funcionário, tendo uma empresa, não tenha medo de errar. A gente aqui tem uma cultura muito disso, vou errar para fazer errado, não vai dar certo, a gente acaba fazendo nunca. Então, começa. Vamos começar a fazer. Com um propósito, as coisas acontecem, parece o destino, ajudando a tudo dar certo e funciona, é isso. É fato. Alguém tem uma pergunta, pessoal, para aproveitar o tempo aqui? Vamos sentar, tá? Vamos sentar. Vamos sentar, Ju, por favor. Deixa eu dar o microfone. Tem algum outro aí, não? A gente divide esse aqui. Oi, meu nome é Murilo, eu estou fazendo parte de um projeto que tem a ideia de se tornar uma startup de impacto social. Eu sou estudante de ciência da computação e esse projeto é vinculado com um projeto de pesquisa de uma professora da área da fisioterapia. Ele tem a ideia de mapear banheiros próximos por questão não só de deficiência, como também pessoas com alguma disfunção intestinal ou urinária. E é um projeto, inclusive, que ganhou um prêmio na Finiti ano passado. E nossa grande dificuldade está na questão de como tornar esse projeto sustentável sem ferir aquela ideia de você não ter uma monetização muito forte em cima do projeto, que isso iria ferir, vamos dizer assim, uma parte da nossa visão. E também a questão de tirar um pouco da questão de pesquisa, que fica bem lento. Quando você fala de startup, tem toda uma dinâmica muito rápida, as coisas acontecem. E na área da pesquisa tem toda aquela coisa de planejar, planejar, planejar e demorar para acontecer. Queria uma dica, alguma coisa que vocês pudiam usar como exemplo. Sobre a questão da monetização, eu acabei de escrever um texto que vai para o ar no G1, na página do Pequenas Empresas, lá falando justamente da dificuldade das empresas sociais. Eu conto a minha experiência, na verdade, lá no Atitude Infinita do Glauco, e falo justamente da dificuldade de empresa social monetizar. Porque não é fácil, você precisa encontrar o equilíbrio. Eu acho que em alguns momentos você vai ter que eventualmente privilegiar o faturamento, porque você precisa que a sua empresa seja sustentável. Se você fechar a sua empresa e ela falir, você não vai ter impacto nenhum. Então, tem que encontrar esse equilíbrio. Na verdade, ela nunca vai ser uma balança certinha, porque em determinados momentos o impacto social vai ser maior, em determinados momentos você vai ter que segurar para conseguir sustentar a sua empresa. mas eu acho que é ir tentar encontrando esse equilíbrio. E aí, as formas de monetizar, tem que conhecer bem o seu negócio para a gente entender a melhor forma. Alô, eu estou com o microfone Sandy Júnior aqui, que me deram ali. Madonna! Estou bem? Madonna, Sandy Júnior. Esse ponto de monetização, eu tenho um ponto de vista bem específico sobre isso, para a startup social. Você tem que diferenciar quem é seu cliente e quem é seu público final. Cliente é quem paga. E o seu público final é quem você quer impactar. No caso da Atitude, por exemplo, eu quero impactar alunos, especialmente de escolas públicas. E eu não quero cobrar nada deles. E aí, quem é o meu cliente que está comprando e está viabilizando o projeto? São empresas privadas daquela região. Então, o nosso MVP que a gente fez agora, que levou a Juliana, por exemplo, de São Paulo para a Volta Redonda e tudo mais, eu criei um modelo, porque a gente tem custo de transporte, de hotel, de alimentação e tudo mais, as pessoas... Então, eu criei um modelo de custos e vendi para patrocinadores, para empresas que querem associar as marcas com aquilo. Então, quem está pagando pelo projeto são empresas privadas. Quem está sendo impactado são os estudantes. Eu não queria cobrar nada deles. E como foi o primeiro, é um piloto. Eu vou replicar isso em 2018 e algumas... Eu vou fazer outras instâncias da Atitude Infinita. Mas sempre pegando o patrocínio de uma empresa privada. Já tem uma faculdade privada, por exemplo, que quer levar esse modelo lá para dentro. Então, beleza. Eles vão pagar por isso, né? Para viabilizar o projeto. Só que, em contrapartida, eles vão me dar 20% de quantidade de alunos para eu pegar alunos da escola pública e levar para dentro da faculdade particular. Então, essa é a contrapartida que eu pedi para eles. Entendeu? Então, separa quem paga e quem você quer atingir. E aí, quem pode pagar? Quem pode ter interesse a vincular a imagem com isso aí, com os profissionais que vão lá? E aí fica mais fácil você vender para esse público, né? Por outro lado, só para gerar confusão mesmo, cinco minutos, quando você faz algo de graça, às vezes a percepção é que aquilo ali não tem tanto valor. Então, não são todos que aproveitam, por incrível que pareça. A gente esperava, às vezes, num encontro ou outro, muito mais gente e não são todos que vão. Então, tem um monte de lição aprendida que eu estou tirando para ano que vem aprimorar esse modelo também. Mas, no fundo, é... Tem que comprar valor simbólico pelo serviço, né? Ou que traga um alimento não perecível, um quilo de alimento não perecível, para doar, para poder comprometer que quem vai participar vai estar pagando por aquilo ali de alguma forma, para ajudar outras pessoas também. Então, tem muitas ideias. Respondemos? Alguma pergunta a mais, pessoal? Aproveitando, a gente tem cinco minutos. Mais alguém? Ninguém? A gente pode cantar agora, aqui, ó. Está comigo. Ali, ali, ali. Cantar? Não. Só que não. Vou. Meu nome é Matheus. Eu tenho muita curiosidade a respeito dessa parte de empreendedorismo social. É um dos planos meu futuro também, talvez, entrar nessa parte, se sim, der certo. Parabéns. E eu queria saber o seguinte, a parte de contabilidade, assim, de uma causa social dessa, porque a gente sabe que tem uma série de legislações que têm que serem abrangidas, quando você tem a questão dos custos envolvidos ali, que tem que ser totalmente sem monetização, tem que ser uma coisa aberta, né? Então, como que funciona essa parte da contabilidade desses gastos, desses custos, do que recebe, do que passa e tal? Como que é feito isso? Eu acho que isso você pode até responder melhor que eu, né? No início, principalmente, que é mais difícil, assim, como foi no início para conseguir? Então, na verdade, estou no início, então é bom para pegar o seu gancho. Primeiro ponto é, tem que ter monetização. O importante é gerar lucro, mas não ter fins lucrativos. Então, o que você gerou, a ideia não é gerar lucro, mas todo o conteúdo que você conseguiu de arrecadar dos patrocinadores, investidores, etc., é você reinvestir no negócio, né? Então, qual é o modelo? E você tem várias formas para poder formalizar isso. Para a Atitude, eu estou formalizando ainda, ela não tem CNPJ ainda, né? Ela vai virar uma associação. Então, você pode fundar, formalizar uma associação, uma fundação ou um instituto. Cada uma tem um... A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, tem FGV aqui em BH? Tem também, né? É uma fundação, né? Sem fins lucrativos, que gera lucro para caramba. Só que ela não tem ninguém tirando, não tem um dono que está tirando esse lucro para ele. Como é que ela repassa o lucro? Colocando projetos bacanas que vão impactar a sociedade, pagando bem para os professores que vão lá dar aula, etc. Então, tudo isso, ela está girando a economia. No meu caso, é uma associação e é o primeiro projeto. E aí, eu estou avaliando, por exemplo, eu fui em São Paulo, São Paulo tem uma rede do cartório já integrado com a Receita Federal e tudo mais, que você vai lá e dá entrada para uma associação de formalização da empresa, da primeira reunião, etc., de qual vai ser o corpo diretivo. E aí, depois de 10 dias, você já tem um CNPJ que está integrado com a Receita. No Rio, não é integrado. Não sei como é em BH, teria que identificar. Então, assim, tem cidades que são muito menos burocráticas, outras são muito burocráticas. Você tem que ir em um local, pegar o alvará, registrar os documentos e ir em outro, pegar o CNPJ. E por que é importante formalizar? Porque tem várias parcerias que eu já comecei a conversar, mas a empresa só pode ajudar se tiver o CNPJ. Da própria Microsoft, para eu poder ter doação de software para a minha associação, eu tenho que ter o CNPJ. Então, é importante formalizar. Deixa eu perguntar, então, uma coisa agora. Intervista. Vamos lá. Vai ter que fazer uma contabilidade, por exemplo. No caso da empresa social, isso é diferente? Porque eu tenho uma empresa, por exemplo, eu uso uma plataforma digital para fazer a contabilidade. Eu poderia contratar essa plataforma, por exemplo, para fazer para mim? Poderia, poderia. Não tem nenhuma questão. O mais importante, pegando o gancho da pergunta dele e da sua, complementando, é, eu fiz uma estimativa, já acabou o tempo, eu vou só responder a pergunta. Eu fiz uma estimativa de custo para fazer o primeiro piloto, fazer esse MVP em outubro, em outubro com a atitude. Eu fiz um modelo para todos os custos que eu ia gerar, inclusive eu abri isso para os investidores e para as escolas impactadas, de forma que todos os custos estão apropriados e eu, como o presidente ali dessa associação, eu não estava tirando nada para mim e todo o modelo estava ali reinvestido, inclusive em doações que a gente deu para alunos também de livros, etc. Então, o importante é criar um modelo onde você no final vai ficar no zero a zero. Mas você remunerou uma série de pessoas, uma aluna que ficou tratada para fazer videoclipe, tudo isso foi pago, girou a economia, impactou os estudantes e ficou no zero a zero no final. E se sobrasse alguma coisa, a gente ia colocar para o próximo evento já e pegar menos patrocínio. E essa é a questão da transparência, você ser transparente com quem é o seu cliente, com a sua equipe, com quem você gera impacto. Esse é o ponto. Eu acho que o mais importante é fazer pelo propósito, mas usar as competências e tudo o que você adquire de empresa, empreendedorismo, mundo corporativo para fazer algo sustentável. Não adianta fazer uma atitude muito legal agora no mês de outubro e depois não ter mais viabilidade para fazer outra. Então, a gente quer continuar fazendo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente.